Está no ar, o Jornal da PAN, com Paulo Henrique Morino. Boa noite, tudo bem? Nós vamos continuar com informações sobre as denúncias que envolvem o candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva. Documentos revelam que o advogado dele, Roberto Teixeira, manipulava empresas e moradores para tirar proveito de uma área em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Ela seria desapropriada para construir um viaduto, mas não foi por causa de um decreto da prefeitura. No local, foram construídos prédios numa operação inspirada por Teixeira. Esta certidão do primeiro cartório de registro de imóveis de São Bernardo do Campo, mostra que quem vendeu esta área para o presidente da Transbrasil, Antônio Celso Cipriani, foi a empresa Socepal. O repórter Pablo Toledo esteve na Socepal e foi informado por uma funcionária de que o dono da empresa é o mesmo dono da construtora Guaianazes, a primeira a comprar o terreno, ou seja, a família Proença. Tem que ir na Guaianazes. A Socepal é ligada à Guaianazes? É. É o mesmo dono? O advogado da Guaianazes, Socepal, Transbrasil e da maior parte dos moradores desta região é o mesmo, Roberto Teixeira. Foi ele quem transferiu o terreno da Socepal para Transbrasil, pelo valor irrisório de 3 mil dólares. Nove meses depois, o terreno estava valendo 10 mil por cento a mais. Isso graças ao processo de desapropriação que foi interrompido. E para interromper o processo, os moradores foram usados por Roberto Teixeira para pressionar a prefeitura. Hoje, ameaçados de uma nova desapropriação, os moradores se sentem traídos por Teixeira. Eu fiz um contrato hipotecário aqui, paguei com sacrifício durante anos, tá? E agora me vejo nessa situação. O prefeito de São Bernardo, Maurício Soares, disse que o vice dele na época, Djalma Bom, foi quem assinou o decreto que beneficiou o Roberto Teixeira. Ele fez isso em maio de 91. Ele revogou o decreto. Hoje, deputado estadual, Djalma Bom não vê nada de irregular no que fez. Mas lembra que só assinou o documento que já estava pronto. E praticamente eu devo afirmar que eu homologuei uma decisão anterior da administração. Eu conversei agora há pouco com assessores e procuradores da prefeitura de São Bernardo do Campo. Eles disseram que dificilmente o processo de desapropriação teria sido interrompido se por trás daquela área não estivesse Roberto Teixeira. De São Bernardo do Campo, Joaquim de Carvalho. O deputado Campos Machado, do PTB de São Paulo, pede ao Ministério Público para quebrar o sigilo bancário de Roberto Teixeira. No pedido, o deputado estranha as coincidências na intermediação de Roberto Teixeira a quem chama de figura sinistra. Pede também a apuração do depósito do cheque de 10 mil reais na conta de Lula. O deputado afirma que por trás das transações pode haver sonegação fiscal e estelionato com a utilização de laranjas. Entre outras medidas, Machado pede a quebra de sigilo bancário de Roberto Teixeira. Um promotor de São Bernardo começa a investigar o caso segunda-feira. Eventualmente ele poderá instaurar um inquérito civil e se houver realmente indícios de que os fatos são criminosos ou delituosos, ele poderá requisitar a instalação de inquérito policial. Luiz Inácio Lula da Silva não quer mais falar sobre o assunto. Ao chegar a Recife hoje para fazer campanha, o candidato do PT disse que quem cuida do assunto agora é o departamento jurídico do partido. Quem acusa tem que provar. Portanto, o caminho mais fácil e mais justo é ir para a justiça para que o acusador possa provar na justiça. Ou seja, eu vou cuidar da campanha e deixar que o departamento jurídico do Partido dos Trabalhadores e da direção cuide disso. Obrigado. Obrigado.